Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rogério Amida Chaves. Pessoal, antes de dar prosseguimento ao vídeo, vou deixar alguns recados aqui bem rápidos aqui no canal. O primeiro recado é, curta o vídeo, é importante a sua curtida, quanto mais curtidas tiver esse vídeo, mais o YouTube estará promovendo, divulgando esse vídeo, fortalecendo o canal. Eu conto com o seu apoio. Dê um like. O outro recado é, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, que assim que novos vídeos forem publicados, o YouTube estará te avisando. Aqui no canal tem assuntos sobre filmes, séries, shows, livros, revistas, HQs, e de vez em quando dicas de game e tecnologia. Vídeo no canal, aos finais de semana, sábados, domingos, pontualmente, às 10 horas da manhã. Ok pessoal, dados recados, vamos dar prosseguimento ao vídeo. Pessoal, com base na enquete feita aqui no canal, vocês escolheram aqui, para ser tema do vídeo de hoje, a minha coleção completa do Jean-Claude Van Damme. Ator que nasceu na Bélgica, na cidade de Bruxelas, em 1961, atualmente com 60 anos de idade. Campeão europeu de artes marciais, se destacou muito por aquele chute que ele dá, aquela patada de 360 graus, que realmente chamou a atenção dos produtores do Grande Dragão Branco, filme com o qual ele estreou com sucesso. O primeiro filme dele, comercial, filme que é Retroceder Nunca Reder-se Jamais, que ele faz o papel de um vilão russo. Depois ele estreou como vilão russo também, Contato Mortal, enfrentando a lenda das artes marciais, Shoukouzouk. Pessoal, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou demonstrar aqui a minha coleção, não vai ter análise, eu vou mostrar os filmes que eu tenho aqui, todos os filmes que eu tenho da minha coleção do Van Damme. Eu não tenho todos os filmes do Van Damme, mas eu tenho a maioria. Faltou alguns aqui, mas ainda pretendo, com o tempo, ir preenchendo aqui a coleção. Todos os filmes aqui são originais, não tem filme aqui autorado, não tem DVD pirata, não tem Blu-ray pirata, é tudo original, 100% original. Ok? Aqui, esse box aqui, Ação Sem Limites, temos aqui o filme do Van Damme nesse box, faz parte aqui dessa coleção, né? Shoukouzouk, está lá no Van Damme, eu tenho aqui o filme Garantia de Morte, de 1990. É bem legal esse filme, é um filme de prisão, bem legal, né? Tá aí, já tem vídeo no canal, só você ir na playlist do canal lá, coleção Van Damme, que você vai encontrar. Ok, eu vou colocando aqui. Tem esse box, eu já tenho até um vídeo no canal sobre esse box aqui, que é o melhor do Van Damme, mas na verdade não é o melhor do Van Damme. Essa aqui é a propaganda feita pela Califórnia, a distribuidora, né? Fazer o marketing aí. Aqui tem quatro filmes de produções de baixo orçamento. Tem até alguns filmes aqui que eu coloquei junto. Olha só, temos o Agente Biológico, que já tem vídeo no canal sobre esse filme. Hell, que é um filme de prisão, uma prisão russa. Vingança, é um filme feito na África do Sul. E um filme replicante, que o Van Damme aqui interpreta, ele mesmo duas vezes aqui, né? Ele como vilão e herói. Então são esses os filmes aqui, da coleção California Films. Não sei por que a Califórnia não investiu e lançou em Blu-ray, porque seria interessante ter esses filmes em Blu-ray. Até onde eu sei, não lançou. Seria legal um unboxing em Blu-ray desses filmes. Aqui, mais uma, outra edição Garantia de Morte. Eu comprei esse filme aqui, bem barato, na americana. Foi R$1,99. Eu comprei lá, naquela edição DVD Lite. Tem uma arte interna aqui, ó. É bem legal. Filme do Van Damme em DVD. E outro filme da coleção DVD Lite, que é Seis Balas, né? Aqui nós temos também uma arte interna, né? E aqui a capa lombada e o verso. Agora, pessoal, vamos passar aqui para as produções que eu considero a produção, produções mais caras do Van Damme, né? E um dos melhores filmes dele, né? Eu selecionei aqui. Ó, ó. Para mim, o melhor filme do Van Damme, da carreira dele, e ele não vai conseguir fazer outro filme melhor que esse, que é o alvo, para mim, o maior sucesso da carreira do Van Damme, tanto de crítica, público, né? Dirigido aqui pelo mestre chinês, John Woo. Esse filme também já tem vídeo no canal, que eu faço análise. Um filme que eu gosto muito, que é Morte Súbita, o título aqui está em edição europeia, italiana, que é Risco de Levita, mas é Morte Súbita, né? O Van Damme aqui é muito legal esse filme, de ação, filme de 1995. Outro filme top de linha do Van Damme, que é o Time Cop, né? Filme de 1994, O Van Damme viaja no tempo, edição em Blu-ray, bem legal. E eu tenho outros filmes aqui, de Blu-ray, e tem aqui o grande clássico, em Blu-ray, que é O Grande Dragão Branco, o filme aqui que lançou o Van Damme na condição de astros, nas artes marciais e no cinema, né? Bem legal esse filme aqui. E aqui eu tenho uma outra super produção do Van Damme, que é o primeiro soldado universal, o melhor de todos, né? Aqui ao lado de Dolph Lundgren, o filme de 1992, né? Bem legal esse filme mesmo. Não consigo comprar a edição do Ray, ainda tenho esse desejo de comprar. Tem também vídeo no canal sobre a franquia soldado universal. Tem mais soldado universal, aproveitando, né? Soldado universal, O Retorno, temos aqui Michael J. White, né? Esse filme aqui é bem mais fraquinho. E esse filme aqui, que de baixo orçamento, que é o Soldado Universal 3, A Regeneração. Temos aqui O Retorno de Dolph Lundgren, aqui, clonado, né? O Andrew Scott. E aqui, esse filme é um reboot, é uma refilmagem, né? Van Damme aqui, Kickboxer, Vingança do Dragão, o ator principal aqui, Alan Luce. Van Damme aqui, atua como o mestre dele, né? Treinando ele aqui. Filme Blu-ray distribuído pela Califórnia. Bem legal, né? Esse filme, né? Não quero comprar o 2, ainda que eu não comprei. Mercenários 2, Van Damme com vilão. Van Damme muito bem aqui no filme, aqui com o Silvestre Stallone. Gostei, vi no cinema, tem edição em Blu-ray. E temos aqui Van Damme, no grande clássico dele, da década de 90, de 88, esse senhor, aliás, década de 80, enfrentando aqui Chocosugui, que Águia Mortal, ou Contato Mortal. Essa é a edição da Brook Filmes, né? Temos aqui uma arte interna, bem legal, né? Assim, a arte do DVD ficou bem legal. O grande clássico do Van Damme, de 1989, Desafio do Dragão, que ele enfrenta o Tom Po, né? DVD. Agora, pessoal, depois eu vou passar, pegando aí nos clássicos do Van Damme, aqui, né? Temos aqui o Ciborgue, que é um filme bem legal, né? É um filme, assim, de baixo orçamento, mas não deixa de ser um clássico. Essa edição aqui tem uma arte interna no DVD, e aqui a capa lombada e o verso. Passando aqui, pessoal, para uma edição clássica, que é Retroceder, Nunca Render, Jamais, eu tenho dois vídeos no canal, um vídeo com essa edição aqui, que imita um VHS, né? Essa edição especial aqui, lançada pela Van Damme Filmes, né? Ela é bem legal, ó, para você ver. Muito bacana mesmo, para quem é colacionador. Van Damme aqui, o primeiro filme dele, americano, né? Tem um filme francês que ele fez, é uma comédia, mas o grande filme comercial dele, que ele, realmente a estreia dele no cinema é essa. E essa é outra edição aqui, mais simples, que é Retroceder, Nunca, Render-se Jamais. Um disco aqui, você vê que a qualidade da mídia é bem inferior, né? Vamos dar o conseguimento. Há muito filme aqui, para a gente poder mostrar, né? Agora, continuando aqui, eu tenho os filmes distribuídos pela Sony Pictures, a Columbia TriStar, grandes produções, Venceram ou Morrer, um grande filme de ação e suspense, tem também uma pitada de romance, com a bela atriz, né? O nome dela aqui é Rosana Arquete, fazendo um par romântico com o Van Damme. O filme é aquele disco espelhado, não tem arte interna. Outro grande filme de ação do Van Damme, dirigido por Hing Golan, que é um diretor chinês, que é o risco máximo. Esse filme aqui também, Van Damme também, mais uma vez como gêmeos, né? Bem legal esse filme. E também um disco, também naquela, é... modelo espelhado, não tem arte interna. Edição, não tem também dublagem em português, somente em inglês. Aqui, ele, ao lado do jogador de basquete, Dennis Rodman, tem Mickey Rook, também, A Colônia, né? Um grande filme, né? Bem legal esse filme de ação, bem produzido. Produção, padrão no disco. Espelhado, também não tem áudio em português, somente em inglês. E aqui, esse filme, é do... edição de luxo, né? E essa edição, tinha até uma luva, mas acabou com um acidente rasgando, que é o Street Fighter, né? Um grande filme do Van Damme, uma grande produção. E esse, já nesse DVD, tem a opção de áudio em português. Há alguns filmes aqui, assim, aqueles filmes meio a boca, né? Que é o Operação Fronteira. Temos aqui Scott Ard, que é o primeiro filme, atuando na primeira vez ao lado do Van Damme. Ele igual, Scott Ard como vilão. Esse filme foi feito em Israel, que é Mandard, que não fez grande sucesso, lançado diretamente em vídeo. E um filme aqui, já, uma produção mais de baixo orçamento, que tem a participação do filho do Van Damme, que é o Vingador da Eugoslávia. Essas são os DVDs aqui, distribuídos pela Sony Pictures, né? Produções aí do Van Damme. Agora, pessoal, tem mais outros filmes aqui. Esse filme aqui é Golpe Fluminante, que é uma comédia, né? Esse filme, assim, é mais ou menos, né? É um filme meio estranho, né? Não gostei muito desse filme, não. Temos aqui Rob Schneider, que é aquele ator de comédia, né? Filme médio, né? Mais ou menos, dá pra assistir. Mas não é grande coisa, não. Desafio Mortal, que lembra muito o filme do Grande Dragão Branco, porque tem um torneio, né? Muito parecido. Primeiro filme, o único filme dirigido por Van Damme. foi dirigido por ele, né? Esse filme aqui. Tem a presença aqui do ex-James Bond, Roger Moore, né? E é um filme bem legal. Eu gostei desse filme. É um bom filme. Van Damme aqui não faz feio na direção, não. Esse outro filme aqui, o Van Damme, um papel polêmico, um policial corrupto, viciado em drogas, né? E aqui, que é Até a Morte, né? O próprio filme já anuncia que ele morre lá no final, né? Então, ele vai até a morte. Eu adquiri esse filme aqui numa videolocadora, tem até a anotação aqui de caneta, texto aqui no disco, né? Esse filme aqui, distribuído pela Flashstar, no Brasil. Esse filme aqui, é um filme que tem uma história bem legal, que é o Legionário, né? Van Damme aqui, ele é um boxeador, ele foge, vai parar na Legião Francesa. E é um filme bem legal. Gostei muito desse filme. Queria ter muito ele em Blu-ray, né? mas não consegui aqui. Tem até a nota fiscal, né? Olha só. Bem legal, né? É o Luz que está guardado aqui. Esse outro filme aqui, do Van Damme, que é o JV, JCVD, Jean-Claude Van Damme, as iniciais dele. É um filme mais autobiográfico, né? Mas é bem legal, eu quero rever de novo, Até a Morte. Ainda esse filme vai ter 70 vídeos no canal, ainda não foi. Agora, pessoal, esse filme aqui, que eu vi no cinema do Van Damme, é um filme de 1991. Gostei muito desse filme, tem uma história legal, que é o lutador, é o Leão Branco, lutador sem leite. Esse filme tem grandes cenas de ação, muito bem filmadas, né? Esse filme aqui é um clássico do Van Damme, né? Já tem vídeo dele no canal. Muito legal esse filme. E aqui as bombas feitas por Van Damme, assim, mais recentes, né? Que é essa comédia aqui, desprezível, que é o Bem Vindo à Selva. Eu só adquiri esse filme, porque lá na locadora de vídeo, eu comprei uns oito filmes do Van Damme lá, uns seis ou oito. E esse aqui, o cara falou, ó, eu quero, você leva tudo que tem no Van Damme aqui. E esse aqui foi no pacote. Mas eu, para me comprar somente esse filme, talvez eu nem compraria. E confesso que até hoje não assisti esse filme inteiro, só vi um pedaço. Não consegui terminar de ver esse filme. É um filme assim que... Brincadeira esse filme. Como é que o Van Damme devia estar devendo a prestação do Porsche lá, da Ferrari dele, ou sei lá, um carro de luxo que ele comprou, e estava devendo o financiamento do carro para entrar numa bomba dessa aqui, né? Porque realmente, olha só, esse filme é uma... Não vou falar o palavrão aqui no canal, que é feio, mas todo mundo vai entender. Esse é um AM. O pessoal já entendeu o que eu quis falar. É uma AM com E no maiúsculo. Esse filme aqui, que é um filme estranho, tem, assim, é um filme até legal, de ação. Van Damme interpreta aqui um vilão bem esquisitão, né? Aliança Mortal. Interessante que o diretor já trabalhou com ele em grandes produções, né? Em Time Copy, e também trabalhou em Morte Súbita, e fazendo esse filme aqui, meia boca, né? Van Damme aqui no papel de vilão. Mas tudo bem. Legal. Vamos, vamos... E aqui, pessoal, eu tenho essa edição aqui do Duplo Impacto, que é, sem dúvida, um dos melhores filmes da carreira do Van Damme. uma super produção, né? Esse filme aqui, realmente, quando eu assisti no cinema, eu fiquei impressionado com a qualidade da produção. O Van Damme deu um salto na carreira dele aqui. E essa edição aqui, da Braddock, né? Uma empresa brasileira que lançou esse filme. Olha, esse filme é muito legal mesmo. Temos aqui, até o... soltou aqui o... Estratégio. Quebrou aqui, pessoal, acho que caiu a pena. depois eu vou dar um jeito nisso. Temos CD com a trilha sonora. Temos dois discos, né? O disco principal e o disco com filme. Infelizmente, aqui a caixinha quebrou. Eu vou ter que arrumar uma outra caixinha aqui para trocar esse... esse filme. Depois eu vou arrumar esse aqui. Infelizmente, está estragado aqui a caixinha, né? Com alguma queda, né? De vez em quando acontece isso. Essa edição do Duplo Impacto é muito legal. E temos aqui, né? O trilha sonora, a arte, né? Muito bonita, né? A arte, né? Muito bem feita. Caprichado mesmo para colecionador, né? Saiu também a edição em Blu-ray, só que o precinho estava um pouco salgado. E eu achei a edição em DVD melhor porque vem poster, vem o CD da trilha sonora do filme, vem este. Então eu achei a edição em DVD mais interessante. Por isso que eu adquiri a versão em DVD. E a versão ainda foi mais em conta, né? E este filme aqui com a distribuidora Paragon, olha só a cor da mídia, né? Isto aqui na verdade é aquelas coisas autoradas, né? A empresa vai, não sei se pagou direitos autorais aqui, não estou acusando ninguém de nada, mas é estranho porque já que comprou, porque coloca um disco feio desse aqui, né? Já que nós estamos falando de filme clássico, de ator famoso, não tem nenhum capricho de colocar uma arte interna no disco. E a qualidade aqui é bem, é bem, não é de boa qualidade não, deixa a desejar. Mas eu mantive aqui as duas edições, a edição de luxo especial e essa edição aqui mais simples, né? Com esse grande filme. Queria ter em Blu-ray, ainda tem no futuro, quem sabe, eu possa ter em Blu-ray. Agora, pessoal, essa outra coleção aqui que eu tenho que é a coleção da Canon Films. que é essa coleção aqui, muito legal, bacana mesmo. E temos aqui essa edição aqui do Van Damme. Olha só, o grande dragão branco aqui, no box. Muito legal mesmo, ó, um box bonito. Aí temos vários filmes, tem Braddock, Falcão, do Vingador, com Charles Bronson. temos o grande dragão branco e a América Ninja. Então, essa edição de luxo mesmo, esse box aqui, esse aqui é para quem gosta mesmo, pessoal. Temos o volume 2, o volume 2, aqui, ó, temos o Costalão de Cobra, temos o Chucky North, temos o Charles Bronson. Tem essa edição, olha só o pôster aqui, essa edição do grande dragão, aliás, garantia de morte aqui, muito legal, pessoal, impecável, muito caprichado essa edição. Olha só, para quem, esse aqui é um clássico mesmo, não tem como não ter. E aqui, essa terceira edição da Canon Filmes, que temos aqui, Van Damme, O Ciborgue, e aqui vem os discos, ó, O Ciborgue está aqui, muito legal, bacana demais, esse aqui, pessoal, show de bola. realmente, gostei muito, muito legal mesmo. E aqui, esta aí, as edições especiais, né. Pessoal, olha, eu trouxe toda a minha coleção do Van Damme aqui. O vídeo, assim, fui demonstrando de forma mais rápida, acredito que esse vídeo já não vai ser muito curto. Então, essa é a minha coleção do Van Damme. Tem vídeos do Van Damme ainda que vão ser lançados em 2022 aqui no canal. Eu tenho alguns filmes ainda que não coloquei como tema de vídeo, vou colocar para o pessoal escolher. Tá bom? Então, espero que, primeiramente, eu quero agradecer você, que este filme está aqui, quero agradecer pela sua audiência. Quero desejar os amigos e amigas um forte abraço, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, fui!